Ah, bebê, olha, olha, ó, vestido, olha, tá vendo? Vamos colocar pra ficar bonita, pra ficar quentinha, um vestidinho, tá? Aí, ó, não, vai ficar bonita, me dá uma mãozinha aqui, ó, essa mãozinha daqui, essa aqui, ó, 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 essa mãozinha, eu quero a outra também, tá? Essa outra mãozinha aqui, ó, não, 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 bebê, não. Eu quero essa mãozinha pra nós colocar aqui, ó, cadê o bulaquinho do petido? Cadê? Vai aqui, ó, 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 vamos colocar, não, 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 não. Não, 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 vamos colocar a mãozinha aqui, ó, ó, vamos colocar a mãozinha nesse bulaço aqui, ó, ó, já vestiu, já vestiu, tá com o vestido de bonito agora, quentinho tá bebê, é, aí ponto, ponto, olha que coisa bonita que ela ficou, olha, ficou muito bonita, agora vem da abaixo, vem da abaixo porque ficou muito bonito, ficou muito bonita, abaixo agora, eita que abaixou todo isso, neném, hum, ela tá de vestido agora, vestido, quentinho, aí, né bebê, pronto, aí, pronto, aí pode mimir agora, pô mimir aqui, pô mimir, aí, pô mimir, aí, pô mimir, aí,